Programa Evidência. Oferecimento Colégio Edessa. Compromisso com seu futuro. Olá, com o oferecimento do Colégio Edessa, entra no ar mais uma edição do nosso Programa Evidência. Sexta-feira, 26 de agosto. Sejam todos bem-vindos. A nossa edição de hoje está recheadinha de matérias interessantes para vocês. Inclusive, tudo o que rolou na festa de 90 anos de emancipação política de nossa querida Princesinha do Norte. Festa de Colatina. Além disso, teremos por aqui o escurinho do cinema, recadinhos especiais para alguns aniversariantes e muito mais. Eu começo essa edição já assim oferecendo, deixando os parabéns a todos os profissionais que são corretores de imóveis. Já que amanhã, dia 27, é o seu dia. Então, parabéns a vocês que são profissionais, que fazem a diferença, que prestam um inestimável serviço a todos que estão em busca de moradia. Aquele que ajuda todos aqueles que não têm tempo ou habilidades para encontrar o negócio perfeito. Parabéns a todos os corretores de imóveis, principalmente de Colatina. Em especial, a Ricardo Valori, que já tem nome na cidade, é um profissional de competência, sempre desenvolve trabalhos maravilhosos, participa de projetos grandiosos. E, é claro, homenageando a Ricardo Valori, eu homenageio a todos os corretores de imóveis. Um grande abraço do nosso programa Evidência. E agora chegou a hora de nós programarmos o fim de semana. É claro, toda diversão fica por conta do Cine Gama. Vem aí o escurinho do cinema. Na sala 1, temos um super lançamento mundial na telona. O Planeta dos Macacos, a origem. Eu quero que você, começar a testar com chimps, ASAP. Quando testar um subjeto, eu quero que é seguro que é stable. Eu designo o 1.12 para a pair, mas Cine Gama foi muito mais além disso. Você quer que você tenha aumentado a inteligência? A habilidade que fará exceder a humanidade. Isso é um bom, Will. Além de conferir às 19 e às 21 horas, Planeta dos Macacos na sala 1, você tem a oportunidade de se divertir na sala 2, às 19 horas, com os Smurfs. Vamos ver por si mesmo! Rua! Estamos sendo atacados! Do not be fooled by their cuteness! They're friendly. That's right, ya pasted giant. The Smurfs. Don't let little old me interrupt. Oh, okay. Whoa, is there a draft in here? Nothing like a cool breeze through my enchanted forest. I think I just Smurfed in my mouth. This summer... where do we are? Where do Smurfs are we? No! Who gets smurfed? Smurfs? Put my books down! Don't here's the piss! Smurfs! Yeah, but you're milking it. Garantida a diversão para garotada, às 21 horas na sala 2, você ainda tem a oportunidade de assistir o assalto ao Banco Central. A saída de Jesus tem poder. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não perdem. O senhor nem desconfiou que o Banco Central estava sendo assaltado. Era só tudo escorado, até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando Cristo em São Paulo até hoje. Estamos juntos, hein? Vamos de regração. Deus. Mas quem é essa gente? E eu lembro agora que domingo tem sessão especial para garotada. Smurfs, você pode conferir além das 19 horas, também às 17 horas. Duas sessões especiais para que você possa ter momentos de alegria junto com sua família. Prestigie o cinema. Sempre é a melhor diversão. E agora sim, chegou o momento da gente conferir como foi a comemoração de 90 anos de nossa Princesinha do Norte. A alegria não faltou. A festa de 90 anos de Colatina propiciou um fim de semana recheado de atrações, atividades culturais, exposições e shows musicais. A maioria das atrações teve como palco a área de eventos da Avenida Beira Rio, onde também aconteceu a Exposição Agropecuária e Feira de Negócios, Expo Call. E aqui dos déjà eats negócios e feira o período. Não gostou. Você pode conferir o tempo. Não posso conferir o tempo do Norte mas de Anvoração. E aqui dos últimos dias foram diferentes. E aqui das 19 horas. Você pode conferir o tempo de real. No sábado, o destaque foi para a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. Os mineiros levaram toda a alegria de seu show aos milhares de colatinenses e visitantes que prestigiaram esta grande festa. Os mineiros levaram toda a alegria de seu show aos milhares de colatinenses e visitantes que prestigiaram esta grande festa. Os mineiros levaram toda a alegria de seu show aos milhares de colatinenses e visitantes que prestigiaram esta grande festa. Gente, para festejar e se divertir, não faltou. Recebemos visitantes de longe. E isso foi apenas uma amostra, afinal, é uma comemoração de 90 anos e que foi regada a muita alegria. Bom demais, não é verdade? Muita alegria, muita gente, uma festa realmente grandiosa. Ainda tem muito mais para a gente mostrar para vocês, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso primeiro intervalo. Espaço VIP Salão e Estética Um novo conceito em tratamento de beleza Ambiente descontraído, produtos de qualidade, atendimento personalizado Cuidados para a sua beleza que te deixarão cada vez melhor Espaço VIP Salão e Estética Travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco 3722-1977 Espaço VIP, onde você é a estrela Pocos Produções O nome oficial para a cobertura de qualquer evento